e fala galera mais um vídeo canal jgamer e eu estou aqui para trazer um vídeo muito da hora para quem joga dream league tá eu vou ensinar a vocês a como trocar a logo do time tá no dream league e trocar o uniforme tá bom eu já vou logo abaixando o volume aqui porque eu já fiz um vídeo e com o volume ele não dá para escutar minha voz por causa desse gravador aqui tá bom não dá para escutar minha voz dá para escutar a música do jogo tá então primeiramente vocês vão entrar aqui não tá eu já tava fazendo outro vídeo tá no google aí vocês vão pesquisar santos ou santos logo sou que eu trouxe para o santos né imagens aqui vocês vão copiar alguma imagem aqui tá é vamos supor isso aqui mesmo tá já tá essa imagem aqui ó vão clicar aqui peraí não vocês vão vir aqui visualizar a imagem original vocês pontinho de novo na estrela só não vai tá azul tá bom eles vão copiar isso aqui o meu já tá copiado tá bom bom e vocês vão entrar e vocês vão entrar no dream league tá tá bom então vocês vão entrar no dream league aqui vamos esperar carregar aqui o meu aqui tá carregando o meu clube personalizar time e editar logo aqui vai ficar tudo vazio tá tudo vazio tá bom aqui vocês apenas vão colar clicar pronto em vez de aqui tá escuta escuro vai ter que confirmar eles vão confirmar e vai aí depois vai ver sei lá o que é com sucesso tá aí vai ficar a logo que você colocou ali no caso eu coloquei a outro lado eu coloquei a outra foto e aí a mesma coisa para você colocar o uniforme só que você tem que pesquisar é de um jeito diferente né vocês vão pesquisar o uniforme o uniforme do santos no caso não eu url imagens vocês vão escolher alguma aqui eu vou escolher uma né porque tem jogador de fora o de casa né goleiro de fora goleiro de casa no caso tem que escolher uma para o meu jogador de fora agora tá vamos ver uma da hora aqui cadê os url mano cadê os url peraí vamos escrever aqui ó adre eu não sei escrever drenan league esquece até sim mesmo não sei escrever drenan league normal não não sei escrever drenan league é de boa não ae finalmente finalmente agora tem que ser agora tem que ser dos santos e um que não seja igual do meu outro lá né então vamos ver aqui aqui o que dá será não peraí mano tem cada uniforme aqui da hora só que muitos não pega e alguns vai ser igual certeza acho que pega ó só que é igual eu tenho um desse aqui não dá nada não deixar igual mesmo né vai vai igual mesmo né vocês vão clicar peraí deixa eu voltar aqui pra explicar tudo de novo pra vocês aqui três pontinhos visualizar a imagem original três pontinhos de novo estrela editar vamos copiar esse url eu vou entrar no drenan league peraí que eu acho que vai carregar tudo de novo peraí vai carregar tudo de novo tá vou entrar vamos esperar aqui entrar no drenan league vou admitir tá gente que eu sou péssimo nesse jogo sou péssimo eu estalei ele ontem descobri essa coisa aí que eu tô mostrando pra vocês ontem também tá vou em meu clube de novo personalizar o time e agora vocês vão editar kit aqui no de casa já troquei goleiro de fora já o goleiro de dentro também de dentro não de casa né fora de dentro as ideias isso aqui ficou bugadão né vamos excluir sim download e vai copiar colar o url aqui né colar vocês vão ficar em confirmar vamos esperar será que esse aqui vai é baixado com sucesso com sucesso é a mesma peraí não tem um detalhe mínimo de diferença né mas tá valendo também né é diferente sim tá aí vocês podem jogar normalmente seu jogo tá bom tem como trocar o nome do seu estádio e o nome é do time também né que vocês vão editar o nome do time clicar santos pronto confirmar e depois vocês vão colocar abreviação né confirmar também tá aí você pode pesquisar também o uniforme do goleiro tá eu pesquisei lá ficou bem da hora mesmo tá galera então é isso galera eu espero que vocês tenham gostado se você gostou deixe seu like compartilha inscreva-se no canal se não for inscrito então valeu falou e fui